Hallo du Spezien, eu sou a Lud do canal Alemão Fluente e hoje eu vou fazer o vídeo dos seus sonhos de você que está indo para a Alemanha para trabalhar e não sabe como é que você vai traduzir o seu currículo para o alemão muitas empresas, a agência de trabalho, todo mundo pede um currículo em alemão e é isso que eu vou te ensinar a fazer hoje na verdade eu vou te ensinar a fazer um currículo em português que é diretamente traduzido para o alemão antes de mais nada, não esquece de dar aquele like no vídeo, você esquece no final, então dá agora o like porque esse assunto é bom demais e eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para fazer o seu currículo em alemão vamos lá? a gente vai usar então o Europass ou o Europass a primeira coisa para você achar o site é digitar no Google Europass, tá? então digitou Europass, a primeira coisa que vai aparecer já vai ser o Curriculum Vitae Europass, estamos no currículo e muito bem, entramos aqui nesse site muita gente, é importante dizer, vamos começar do início o Europass é um currículo que você faz online e que ele vai te dar várias opções e várias línguas é por isso que ele é bom demais, por exemplo, para fazer as traduções, tá? esse Europass vai ter várias possibilidades, seja currículo, carta de motivação algumas coisas do passaporte europeu de competências que não é nada disso que a gente precisa agora, agora a gente só precisa do currículo então a gente vai fazer esse currículo e eu vou te mostrar como fazer ele em português e traduzir para o alemão, é muito bom, né? Eu sei que é bom, a primeira coisa que você vai clicar é crie o seu CV, né? e pronto, já está entrando aqui e você vai criar o seu CV eu comecei aqui a criar, mas simplesmente para mostrar para vocês mas vocês viram que ficou salvo aqui, né? então vamos começar, o que vocês vão fazer, não importa em qual língua que está isso aqui é a língua, está em russo, sei lá vou colocar em português, tá? então eu entro em português e aqui em português eu vou ter as seções todinhas que eu vou colocar muito tranquilo, né? eu tenho que decidir todas as eu tenho que preencher todas as coisas que estão aqui? não, você vai preencher o que te interessa, tá? então vamos, por exemplo, começar com a informação pessoal cliquei na informação pessoal o nome próprio, Ludmilla Fonseca que eu inventei aqui esse endereço, nome rua, eu que digitei, tá? rua da alegria, 36, código postal vamos dizer que eu moro em Lisboa, tá? Portugal, aí ele me dá a possibilidade de colocar telefone eu posso colocar casa, trabalho e telemóvel perceba que como é o Europaz, é português de Portugal então você tem que se adaptar um pouco, né? vamos falar que eu vou colocar aqui o meu telemóvel, né? é o meu celular e ele está te dando um modelo aqui, né? então o mais 351 aqui, que estava aqui na frente é o DDI de Portugal se for o Brasil, é mais 55, tá? aí eu vou colocar um número qualquer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 e o meu e-mail então eu coloquei todas essas minhas informações e eu vou fazer o quê? salvo aqui ainda tem outras coisas, né? páginas, se você tiver o seu LinkedIn que é muito importante se você está procurando um emprego ou, por exemplo, aqui se você quiser colocar o seu número de seu nome Skype o seu Google Hangouts o que você quiser, tá? e tem mais campos extras se você quiser colocar outras coisas do tipo se o seu sexo é masculino ou feminino se você não quer indicar a sua data de nascimento a sua nacionalidade, etc tá vendo? ele tem tudo isso salvar beleza, então aqui eu já tenho as minhas informações pessoais salvas perceba que eu estou fazendo tudo em português, tá? tipo de candidatura eu vou preencher já tem aqui algumas opções eu quero um posto de trabalho e o que eu quero ser? eu quero ser professora vamos ver se tem aqui professora de de língua tem professora de linguística não é bem de língua, né? e aqui eu já vou dar uma dica se tiver o nome exatamente da sua profissão vamos dizer que você é esteticista vamos ver esteticista tem você escolhe o nome certinho da sua profissão se não tiver se você não escreva você pode até escrever por exemplo professor de línguas no meu caso mas tudo que você escrever da sua cabeça que você não pegar aquilo que já está aqui né? ele não vai traduzir então você tem que ou ver se já está aqui certinho traduzido até tem professor de línguas modernas pronto achei salvar se não tiver traduzido você vai ter que traduzir você mesmo vamos ver se tem até procurei ali operador de telemarketing por exemplo está vendo? aqui não tem operador de telemarketing vamos dizer que eu era operador de telemarketing no Brasil e aqui não tem operador de telemarketing ixi o que eu vou fazer? se o linguê se o linguê desculpa se o europaz não tem a sua profissão você vai ter que traduzir você mesmo então você vai vou te mostrar aqui você vai vamos dizer nós estamos no google né? vamos voltar aqui pro google tá? e você vai procurar no google um dicionário que é muito legal que é o linguê digita linguê com dois es português alemão tá? a primeira coisa que vai aparecer é o que você precisa e aí você vai fazer o que? português alemão você vai digitar a sua profissão operador de telemarketing e ele vai te dar algumas opções por exemplo ele já deu o telefone que é o vendedor por telefone pode ser isso tá? e aqui ele vai te dar alguns exemplos que podem te ajudar então esse linguê é muito bom porque ele não trabalha não é um dicionário que trabalha com palavras ele trabalha com expressões fixas né? então e você consegue alguns exemplos aqui então use ele pra achar a sua profissão normalmente ajuda bastante ele falou que operador de telemarketing no caso é telefone fecoifa no caso de você ser um vendedor por telefone né? então vou anotar aqui já direto em alemão tá? uma vez que é que é isso que o meu posto que eu estou me candidatando é de professor de atendente de de vendedor por telefone tá? aí eu vou colocar a experiência profissional então cliquei aqui na experiência profissional ele vai falar de até então vamos falar de 1 de 2020 até 3 de 2020 o que que eu fiz? eu fui professora isso aqui foi o que eu coloquei antes pra ver pra vocês mas vou falar eu fui é acupuntora que deve ser acupunturista em português a gente fala acupunturista eu fui acupunturista aí eu coloco aqui o nome da firma né? aí eu vou colocar por exemplo acupuntura 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 e saúde tô inventando né gente aí eu coloco a cidade né? a cidade vai ser Lisboa o país Portugal né? tá na lista tá? e aí eu posso colocar minhas atividades e responsabilidades essa parte aqui do atividades e responsabilidades de novo se você quiser colocar coloque mas você vai ter que traduzir você mesmo então use aqui o linguê pra te ajudar a traduzir as suas expressões se você não quiser colocar você simplesmente salva e aqui você vai colocar todas as suas atividades profissionais tá? formação e educação mesma coisa você vai preencher né? por exemplo de tanto a tanto o que que eu fiz? eu fui eu peguei o certificado de master né? aí isso aqui também você vai ter que preencher tudo que não tem uma lista você vai ter que preencher tá? então eu peguei o certificado de certificado de operador de telemarketing ok? então pus a data pus tudo eu não vou preencher aqui tudo não faz sentido aqui né? mas você preencha tudo o que você precisa tá? e vai colocar no salvar então eu tenho aqui o meu certificado né? aí minhas competências pessoais eu vou colocar aqui tá perguntando minha língua materna minha língua materna é o português muito bem salvei as línguas estrangeiras que eu falo eu vou colocar por exemplo o alemão que eu falo o alemão né? compreensão oral ou seja como é que você compreende quando as pessoas falam com você vou colocar o C2 na leitura também tem o C2 na fala também tem o C2 e na produção oral também tem o C2 e na escrita também tem o C2 eu tenho diploma? tenho aí eu vou colocar aqui certificado certificado vai e assim sucessivamente tá gente? eu vou parar por aqui não preciso preencher tudo isso as competências muitas delas por exemplo competência de comunicação você tem que escrever tudo aqui de novo tudo que você tiver que escrever a sua mão não tiver uma lista não vai ficar não vai ser traduzido tá? vou mostrar isso pra vocês mas pra fazer um currículo básico você não precisa falar quais são todas as suas competências né? de qualquer maneira você já coloca as suas experiências essas coisas todas que já vão ser traduzidas automaticamente bom então eu fiz meu currículo aqui coloquei bem pouca coisa tudo bem e agora vou mudar para alemão Deutsch tá? vou mudar aqui pra língua alemã e aí você vai ver a mágica acontecer prepara tudo em alemão as informações da pessoa o lugar o posto que eu estou me candidatando e aí já traduziu até a minha a minha a minha minha profissão o que que eu fiz antes? eu fui acupunturista tá aqui acupunturin 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 na empresa acupuntura e saúde e assim sucessivamente ah, olha só aqui ó no certificado de operador de telemarketing não foi traduzido ixi, por quê? porque era um campo que eu não tinha opção então ele não vai traduzir o que eu vou fazer? eu vou ter que traduzir eu mesmo certificado é certificado né? operador de telemarketing a gente já aprendeu vai ser telefone perkäufer muito bem speichern salvei e aqui eu tenho tudo isso aqui todas as minhas informações depois disso meu currículo tá pronto o que que eu vou fazer? eu vou colocar aqui no exportieren o que que é exportieren? salvar tá? então eu posso salvar então eu vou salvar ah, tem mais uma coisa aqui antes de eu salvar eu posso colocar outras informações tá? vou passar por português de novo só pra vocês verem com mais com mais tranquilidade fotografia outras competências se você tem carteira de motorista se você quiser colocar algum anexo por exemplo se você quer colocar o seu certificado de alemão alguma coisa você pode colocar aqui tá? então depois que isso tudo tá pronto você vai colocar então no alemão Deutsch muito bem depois que você colocou no Deutsch você vai conferir o que que ficou em português como eu tinha falado agora que eu já traduzi tudo e você vai exportar você quer como Lebenslauf com currículo e você quer exportar pro Mein Gerät né? pra sua pro seu computador e você vai herunterladen você vai então fazer o download o que que aconteceu? seu currículo tá pronto pessoal olha só que coisa mais linda do mundo né? se você tivesse colocado a fotinha a fotinha aparecer aqui tá? e você pode salvar esse currículo isso aqui também é uma coisa muito legal por exemplo você pode salvar esse currículo deixa eu voltar aqui pro português pra ficar mais fácil pra vocês então meu currículo tá salvo vocês viram né? meu currículo abriu tá salvo e tal no meu computador lá na parte na parte de downloads né? vou até lá na minha parte de downloads eu tô com meu currículo novo aqui ó Europass tá vendo? Ludmilla Fonseca blá 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 certo? então vamos dizer que dali um ano um ano eu quero atualizar meu currículo e agora? porque o site não salva não tem problema se você tiver seu pdf você consegue ir ao site tá? e atualizar o seu Europass então lembra aquele Europass que a gente naquele site que a gente entrou aqui ó tinha cria o seu currículo e agora você vai poder colocar atualize o seu currículo então você coloca aqui no atualizar ele vai te pedir pra você eu quero no meu dispositivo né? e os documentos que eu vou que eu vou colocar vai ser o CV né? eu vou importar o currículo tá? então eu vou pesquisar no meu computador e vou achar direto aqui no downloads esse aqui e ele vai abrir tcharam exatamente com as informações que eu já tinha e aí eu só preciso atualizar tá? uma das críticas que eu já ouvi desse Europass vou voltar aqui nele né? é que ele é feio já ouvi falar ah ele é feio ele não é um um currículo bonito com a fotinha fica mais bonito de qualquer maneira uma coisa importante é a seguinte se você tem o Europass aqui tudo traduzidinho pra você minha gente se você quiser que ele fique bonito você vai e faça seu currículo com as informações que você já tem aqui com tudo traduzidinho né? então o mais importante o Europass faz ele traduz pra você as coisas isso aqui é uma mão na roda pra quem tá começando a aprender uma língua estrangeira porque traduzir currículo não é fácil e aqui você vai ter tudo tudo que você precisa de uma maneira fácil você vai poder fazer em português e traduzir eu espero que essa aula tenha te ajudado me ajudou demais conhecer o Europass quando eu tava precisando fazer meus primeiros currículos até hoje eu uso por exemplo porque eu traduzo né? eu trabalho em muitos países então eu tenho meu currículo em alemão eu preciso traduzir por exemplo pro italiano e eu faço simplesmente a tradução e só arrumo depois o que não traduziu então ajuda demais é muito prático até hoje eu uso o Europass e espero que você também tenha ficado inspirado e que isso te ajude a fazer seus currículos pra que você tenha muito sucesso nas suas empreitadas aí na Alemanha não se esquece de que o canal aqui tem muito conteúdo gratuito de qualidade então você precisa se inscrever e ativar o sininho além disso a gente tem muito conteúdo seja no Telegram seja no Instagram todo dia tem aula grátis então não perde isso não perde sua oportunidade de aprender alemão vem comigo e pra você um ótimo dia tschüss tschüss